E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu trouxe aqui a Mayara, que inclusive vocês vão ver muito por aqui. Na verdade, você já vê, né, amiga? Já vê, né? Já tá enjoada. O caso é que o canal é meu e seu. E não varia, né? Que tem um... Hoje a gente veio fazer mais um vídeo de O Elenco Perfeito. Principalmente porque esse livro aqui que a gente vai falar hoje foi dada a notícia de que vai ter um filme. Graças a Deus! Nossa, eu tava esperando muito por esse filme. E é o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Que é o livro que antecede a história de Jogos Vorazes, né? Sim. Conta a história do Presidente Snow, quando ele tava mais ou menos ali na adolescência. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco mais desse livro, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem. Mas é um livro que vale a pena, né? Vale. Se você gostou de Jogos Vorazes, você tem que ler esse livro. Você tem que ler esse livro. E ainda mais, graças a Deus, que a gente vai ter um filme. Graças a Deus. E eu tô esperando o Sosa porque eu sei que os filmes de Jogos Vorazes foram bons. Sim, sempre muito fiéis. É, eles foram muito fiéis. Então eu acredito que eles vão seguir a mesma linha. Se Deus quiser. E aí vai ser muito legal. Vai. Nossa, tô muito ansiosa. E hoje a gente separou vários atores e atrizes pra compor o nosso elenco perfeito de A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. E ajudar a produção que com certeza vai ver esse vídeo. E vai se inspirar nas nossas sugestões. Exatamente, com certeza. Deixem aqui nos comentários também qual é o elenco perfeito de vocês. A gente só tá dando a nossa sugestão. Opções de atores e atrizes que a gente acha que se parece um pouco mais. Que tem a mesma vibe de alguns dos personagens. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Sempre com muita paz, amor, alegria, descontração. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem aqui no canal. Sigam, por favor. Você tá perdendo tempo, amor. Você tá perdendo tempo, amor. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E deixa seu like nesse vídeo. Também compartilha o vídeo em grupos no Facebook, no Twitter, com a família, com os amigos. Que a gente tá com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, né, Mari? Sim. E também pra eles conhecerem o nosso elenco perfeito de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Foi um pouco difícil porque esse livro saiu, acho que em maio do ano passado. E a Mar comprou na pré-venda. Então ela leu o livro e já passou pra mim. Então, tipo, lá pra junho, já tinha lido, já tinha discutido, já tinha surtado. Já tinha feito tudo. E aí, passou-se um ano. E cá estamos. E cá estamos. Inclusive, muitas das coisas eu lembro, assim, por cima. Mas os detalhes, detalhes mesmo, eu não lembro tanto, sabe? Por isso que a gente teve que pesquisar de novo os personagens. Os principais, principais, a gente já tinha uma ideia, né? Porque a gente conviveu, assim, com eles a história inteira. Mas aqueles mais secundários, a gente precisou lembrar um pouco mais das características e tudo mais. Ah, e a gente modificou algumas coisas também. É que a gente aqui... A gente... é. É. É isso. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Coriolanus Snow. Vamos começar por ele. O nosso prota. O nosso protagonista. Coriolanus Snow é o presente Snow na adolescência, né? Pra quem não sabe o nome dele é Coriolanus. Eu tenho três, eu fiquei... É, eu tenho dois. Eu tenho empolgada. Vai, amiga, foi. É aquela coisa, né? Nos Jogos Vorazes, a gente odeia ele. Nesse daqui, a gente começa a gostar um pouco mais dele, né? É. Na verdade, eu acho que esse livro não é nem aquele, tipo, assim, malévola que você ama o negócio depois. Você começa a entender o protagonista, né? Tipo, entender o presidente Snow. Ai, meu Deus. Mas não quer dizer que a gente ame ele, tipo, não. Não, mas a gente entende o aluno dele. Entende, é. Por que que ele ficou tão ruim naquele dia. E entende que ele é habitual mesmo. Ele é habitual. Na infância difícil. É, foi difícil. Coriolanus Snow. Tenho duas sugestões. Tá. A primeira é o Timothee Chalamet. Ah, eu sabia que você ia colocar ele. Eu não sei porquê. Eu gosto de colocar ele em tudo. Mas ele combina. Mas ele combina. Ele tem uma cara que ele pode ser malvado, mas ele pode ser... É. Também acho. Gosto bom. Ele foi uma sugestão. Eu peguei duas, porque eram sempre dois atores que transitavam na minha cabeça enquanto eu liam. Era o Timothee e o Asa Butterfield. Eu sei. É do Sex Education. Ele é muito bom também. Eu gosto dele. Ele é muito bom. Mas eu acho que ele tem mais cara de, tipo, sei lá... Mocinho? É. Eu acho que ele tem mais cara de mocinho. Talvez de menino. É que ele já é mais velho, né? Mas ele tem uma cara mais de... Mais jovem. Porque ele tem de nossa idade. A gente sabe só. Não, gostei. Mas eu acho que eu gosto mais do Timothee pra ele. É, né? É linda, né, gente? É. E aí só pintar o cabelo, né? De loiro. Bota bem loiro, platinado, assim. É. E o olhão dele vai fazer assim. É. Eu acho que é legal. Eu vou falar dois, na verdade. Porque um, eu coloquei... Porque o que acontece? Quando eu fui procurar o Coriolanus, né? Eu vi que tava todo mundo cogitando um ator. Que é o Cody Firmula. Eu não sei o que ele fez. Mas ele é... Pra mim, ele é parecido com o Coriolanus. Então, tá todo mundo cogitando ele. Mas... Eu tinha colocado ele assim, só pra eu não achar assim nada. Mas eu não vou colocar ele, não. Eu coloquei... Ai, cara. O... Ele é mais velho também. Mas eu coloquei o Ezra Miller. Sim, maravilhoso. Porque eu acho que ele tem um negócio mais suspense. E ainda que ele traz esse negócio, assim, tipo, posso ser do bem, mas também posso ser do mal. E é forte, né? Porque tem que... O Coriolanus tem esse negócio de não transparecer o que ele realmente tá pensando, né? Sim. Então, eu acho que o Ezra Miller ia ser toque. E ele já fez um psicopata, né? Exato. Então, o psicopata, ele manja já. Sim. E aí, eu gostei muito. Eu acho que ele ia funcionar. E aí, eu coloquei... Quer ver? Eu coloquei esse aqui, mas eu acho que talvez não funcione muito, tá? Mas eu tô mais no Ezra Miller. Esse Nicholas Holt. Ah, tá. Eu acho que ele ia ser legal também. Acho que funcionaria, mas eu tô mais no Ezra Miller. É, acho que eu também tô. Mais no Ezra Miller. Porque ele também tem uma cara mais jovem, né? É, então. Ele tá um pouco mais velho. Claro que vai ter toda uma caracterização. Põe a caracterização aí na mente de vocês. Vamos falar tigres? Vamos. Já que a gente tava no núcleo Snow, então. Sim, núcleo Snow. Pra mim foi muito difícil achar tigres, mas eu levei em consideração o quê? Que eu acho que... Ela é prima do Coriolanus, né? Mas eu acho que ela não é nada parecida com o Coriolanus. E eu levei em consideração que no filme dos Jogos Lourados, ela tá toda modificada, né? Porque ela fez um monte de cirurgia, essas coisas assim, pra virar um tigre. Aí eu coloquei Chelsea Zeng. Porque eu achei que vai extinguir mais a linha, entendeu? Vai numa vaga. E também porque ela precisa ser um pouquinho... Aparentar ser um pouquinho mais velha. Eu peguei a Anya Taylor Joy, que ela fez a... Cambito da Rainha. Cambito da Rainha. Então eu acho que ela funciona, que ela tem essa coisa meio... Uma cara misteriosa. É, e ela tem uma... Sim, sabe? Uma presença. É, eu acho que a tigres, ela tipo... Ela tem uma presença, mas ela... Sabe aquelas pessoas excêntricas? Eu acho que ela tem esse negócio de excêntrica. E aí eu acho que funciona mesmo também. Lei de vó. Lei de vó. Ai, gente... Eu imagino a lei de vó. Tipo assim, sabe quando você tá assistindo um filme? E aí tem um personagem que aparece um pouquinho assim, mas é... É aquela atriz. Top. Que você fala assim, mano, essa atriz antigona, atriz boa, versátil, assim. Daí eu coloquei duas, bem famosona, assim. Pra justamente chocar o público. Eu falo assim, olha lá quem tá lá. Aí eu coloquei. A primeira é a Emma Thompson, né? Coloquei ela. Emma Thompson. Porque ela vai de Nanny McPhee até a Baronesa da Cruella. Maravilhosa. Então ela faz tudo. Ela entrega. Então a lei de vó tem que ser assim, uma presença. E aí depois eu coloquei a Meryl Streep também. Porque eu nunca coloquei Meryl Streep em nenhuma lei. E aí eu falei, vou colocar ela porque ela merece. E ela também entrega, né? Vamos sucessivamente. A Baronesa da Cruella entrega. Ela entrega. Então eu acho que as duas iam ser legal e ainda... Elas iam conseguir trazer essa coisa de tipo... Ainda ser... Sabe? Tipo, Lady. Mesmo sem nada. Eu gostei. Você ia ser muito melhor. Você ia ser muito top. Tem que repensar um pouco a minha escolha. A minha eu coloquei uma baita atriz também. Aquela coisa lá. Mas eu coloquei a Ellen Mirren. Ah, eu sei. Que ela já fez a rainha. Mas agora... Gente, mas ela tem uma... Mas agora eu pensei em outra também. Já que você falou esse negócio assim. Glenn Close. Glenn Close, ia ser. Glenn Close. Incrível Glenn Close. Uma coisa bem cruel. Exato. Aquela coisa. E ela tem uma cara meio louca. Ia ser perfeito. Eu acho que eu mudo minha sugestão pra Glenn Close. Glenn Close, Emma Thompson e Meryl Streep. Três cogitadas. Glenn Close. Prepara, mulher. Produção, já vai juntando dinheiro pro cachepiché dela. Que é caro. Não é ainda que eu coloquei Emma Thompson e Meryl Streep. É, então, gente. Você para. Vamos fazer uma rifa aí. Vai ser caro esse filme. Vamos pro Sejanos. Coloquei um bem desconhecido. Mas não é desconhecido. Que pra mim é desconhecido. E sabe quando você olha na cara da pessoa e fala assim. E se o Sejanos? E se o Sejanos? Eu acho que o Sejanos, ele tem que ser assim. Ele tem que ser alto. Eu imagino ele, tipo, bem assim... É... Porque ele é da coisa do esporte na escola, né? Ele é, tipo, meio do esporte, assim. Então eu imagino ele, tipo... Aquele fortão... É... Manteiga derretida por dentro, sabe? Tipo, tão inocentão que chega até a não fazer, assim, a ligação das coisas. Porque muitas vezes a gente vê no livro também, às vezes, o coreolano já lá na frente do assunto. E o Sejanos ainda tentando entender o rolê, entendeu? E aí eu pensei... O Sejanos é bonzinho. É, ele é bonzinho. Exatamente isso. Ele é muito bonzinho. E ele chega a ser até... É falta de malícia mesmo. Porque... É, ingênuo. E aí ele se ferra. Eu coloquei George Andrew McCay. Ah, eu conheço ele. Ele não é muito desconhecido, né? Ele fez Capitão Fantástico, em 1917, Amor em Tempo de Jorge. Ele tem uma cara de bonzinho. Então, ele tem uma cara de bonzinho, não tem? Tem. Eu gostei dele por causa disso. Eu falei, é ele. É ele. É ele, meu Sejanos. Eu peguei o Ketorms William Storning. O cara do Sex Education lá. Uai, mas você pegou o elenque inteiro de Sex Education. Não, eu só pedi o elenque dos dois. Tá, vai. Ai, maravilhoso. Amo ele. Eu não sei se ele é alto. Nossa, eu achei ele lindo. Mas ele tem essa coisa do esporte e nada. E ele tem uma... Ele pode passar uma vibe bonzão, né? Pode, também pode. Pode, né? Gente, vai colocando aí nos comentários também quem vocês preferem, né? Porque sempre coloco. Inclusive, no Jacotar, eu me surpreendi muito, menina. Todo mundo fala que os seus foram os melhores. Mas é sempre, não é? Não. É o outro quarto. Vamos falar o reitor? Casca, raivota. Quem quer você colocar? Alguém que já vimos pessoalmente. Dica-se de passagem. Ah, já sei pouco. Jean Carlo Esposito. Nossa. Verdade. Essa é a história. Meu Deus. Eu e a Maiara, a gente foi no... O que que era? A pré... O que que era aquilo? Era pré-estreia. Pré-estreia do Maisie Runner. Pré-estreia do Maisie Runner. E aconteceu bem lá onde fica a Livraria Cultura na Paulista. E eles iam receber a Caia... A Caia... A Caia Scudelario. A Caia Scudelario e esse Jean, que fazia a Maisie Runner. E aí a gente foi, eu, você, o Matheus... Na Muvuca. Na Muvuca. Nossa, gente. Tem tanta história na Jean. A gente viu as costas deles. Foi demais. Foi ótimo. Eu vi o pé dele, porque eu não era tão alta. Eu era mais baixinha dos dois, então eu ficava ali na parte das pernas. Então a galera, a gente lutou pra chegar perto, hein. Não, ele é maravilhoso. Eu gosto dele. Ele é maravilhoso, né? Eu gosto dele. Eu acho que ele funciona mesmo. Mas eu coloquei o Oliver Matusci. Ah, o Yurik. Eu acho que ia ser legal. Nossa, é verdade. Ia ser muito legal. Aí eu coloquei ele. Eu achei que... E eu gosto muito daquele ator. Ele já fez várias outras coisas e ele tá fazendo agora Animais Fantásticos. Três. É verdade, verdade. Ele tá no elenco. Babado. Sensacional. A hora que eu vi que ele tá no elenco, eu já falei, gente, eu quero saber quem ele é. Eu quero saber... Eu adoro esse ator. Eu achei ele maravilhoso. Versátil. E esse personagem é um bom personagem. Exato. Tem toda uma gramaticidade, um peso, assim. Eu acho que ele vai trazer. Clemência. Eu coloquei você vai dar risada. Porque foi... A gente conheceu ela junta. A gente conheceu ela junta? Conhecemos. Quem? Emily Rudd. Aí você fala, nossa, mas olha, quem que é essa? Quem lembra aqui da Rua do Medo? Não, calma. Mas qual que você pegou? Não, foi a que a gente gostou. Porque, gente, a gente assistiu o... Foi a... A Cindy? A irmã da... A irmã da Medi. É. Ah, legal, 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 legal. Acho que ela tem bem a cara de Clemente mesmo. Porque eu imagino bem aquela pessoa certinha, sabe? Que, tipo, anda toda... Sim, gosto. Gosto. Faz tudo certo. E aí se ferra, coitada. Mais uma. Não tem esse ferra nesse livro. Ninguém se salva nesse livro. Mas tinha o meu segredo desde Jogos Vorazes, né? Que é a saída da Panellini. Não tem ninguém. Não gostei dela. Eu coloquei essa aqui, ó. Angry Rice. Menina, eu cogitei. Você cogitou? Cogitei. Eu achei ela cara de clemência, assim. Só que eu acho que a minha clemência, que eu pensei, é a certinha. Mas eu já levei ela um pouco pro lado de mais frágil, entendeu? Um pouco mais frágil. Não tão forte, assim, sabe? Mas eu acho que a sua entrega bastante também. Eu gostei da sua. Eu também gostei da sua. Minha, né? Tá bom. Daí eu te deixo como escolher. Vocês escolhem. Quem é melhor? A Gal, doutora Gal. A Gal tem que ser? Pois é. Eu não lembrava qual era. E o Glenn Rose faz uma porra alta. Gal também. Faz mesmo. Só que daí já vai fazer mais, né? Mais... Mais o quê? Vai fazer mais parte do filme. Eu coloquei uma senhora aqui com cara de doidinha, que eu acho. Eu acho que a doutora... Eu coloquei a minha Gal, acho que muito nova. É uma que eu conheci esse ano. Eu conheci esse ano a minha também. É? Será que é a mesma? Acho que não. Porque a minha é mais senhora mesmo. Mais velha, tá. É. Que é a Joando Ando, não sei. Que é quem? Quem que é? Quem que é? Lady Danbury. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Vai contrastar muito, porque a Gal é... Como é que fala? Não é nem fora da caixinha. É tipo... Lá em Júpiter, assim. Mulher é insana. É. O que você colocou? Eu coloquei... Mas ela é mais jovem. Mas acho que passa também. A Catherine Hamm. Que é a nossa lá do Wandavision. Eu acho que vai fazer uma boa, Gal. Nossa, é verdade. E ela já faz lá a bruxa no Wandavision. E aí a gente pode trazer ela pra um Gal assim mais séria e mais tipo... Tem uma cara de louca, né? Ela tem uma cara de louca. Funciona uma louca. É disso que eu tô falando, sabe? E aí eu achei que ela ia ser sensacional como Gal. Porque daí ela já entra numa linha assim meio coin. Entendeu? É, exatamente. Nesse quesito que eu tô falando. Vamos de Lucy Gray? Lucy Gray. Nossa prota também. Exatamente. Dá pra considerar ela como prota também, né? Ah, com certeza, né? Ela é coriolante. Eu coloquei duas. Mas a primeira minha, eu já não quero mais. Aquelas. Não, eu coloquei ela porque eu achei que ela parece a Lucy Gray. Que eu acho que é. Mas eu não sei se eu gosto muito dela como atriz, sabe? É a geminiana, né, amores? Eu coloquei a Laura Harrier. Ah! Que ela é de Homem-Aranha. Sim. Só que eu não gostei muito dela de Homem-Aranha. Eu não gostei muito dela. Eu também não. Só que eu coloquei ela porque eu falei assim, eu quero esse perfil. Esse perfil. Entendeu? E aí eu fui atrás dos perfis e tals. E aí eu coloquei essa aqui, ó. Eu coloquei a Amanda Stenberg. A Mandla Stenberg. Eu achei ela a cara da Lucy Gray pra mim. Nossa, bem Lucy Gray. Bem Lucy Gray. E, inclusive... Calma aí. O que que ela fez? Porque eu tô achando ela a cara da Rue. É a Rue! É a Rue! Gente, ia ser muito legal isso. Imagina se a Lucy Gray fosse... Lucy Gray? Fosse a Rue. Não, mas ia ser muito legal. Agora que eu achei que a Patrícia fazia... Eu procurei... Inclusive, eu achei ela porque eu... Na época que lançou Pantera Negra, ela foi cogitada pra fazer Pantera Negra. No lugar daquela irmã do Pantera Negra. Ah, tá. Só que ela não aceitou porque ela disse que ela se considerava uma pele negra muito clara pra poder fazer o filme. E aí ela não foi. Só que ela, tipo, tá sendo, assim, uma revelação em Hollywood, sabe? Tipo, muito boa atriz, não sei o quê e tudo mais. Então, eu gostei, sabe, dela, assim. E agora que eu fui ver que ela... Eu tava vendo a foto dela, eu falei assim, nossa, parece a Rue. A cara é... E é a Rue! Gente, que plot. Mas ia ser muito legal mesmo, ó. Se fosse. Ia ser muito legal porque ela já tá maior. É, ia ser tipo uma homenagem, sabe? Sim. Nossa, eu acho que ia ser super legal. E ela tem uma cara de Lucy Gray pra mim. Ela tem uma cara de Lucy Gray. Porque é uma cara também muito dócil, né? Porque a Lucy Gray tem o lado, tipo, fofo dela, o lado dócil e tudo mais. Mas ela é super forte nessa questão dos jogos vorazes, né? Mas ela tem esse lado, tipo, de cantar, de ser... de cativar o público. Então, eu achei que ela podia ser uma boa... Nossa, eu gostei. Nossa, agora que eu fui ver que ela... Eu gostei. Eu achei que ia ser toda uma homenagem pros fãs. É. Eu coloquei a Alexandra Ship. Ela fez X-Men Apocalipse, ela foi a Tempestade e ela fez o... Com o amor Simon. Ah, bem Lucy Gray a vibe dela, né? É. Mas ela tem uma vibe bem Lucy Gray mesmo. Tem, né? Eu gosto. Mas eu acho que a Rue ia dar todo um significado, assim, né? Mas será que eles colocam? Ah, eu acho que... Porque ela era bem pequenininha quando ela fez. Ela era bem pequena. Então, tipo, eu acho que dá pra colocar ela de Lucy Gray. E quem não gostou, quem não se emocionou com a Lue Gray, né? Ah, me respeita. Oh, meu Deus, ela merece. Ela merece. Maldi. Maldi e Ivory. Ah, eu peguei uma. Que, assim, eu acho que ela é mais velha. Nossa, mas foi difícil colocar essa. Porque a Maldi tem 12, né? É, ela é bem novinha. Eu acho que a minha, inclusive, ela é mais... Eu peguei uma que eu conheci ela novinha. Mas hoje em dia, obviamente, ela cresceu. Mas, assim, eu acho que ela ainda entrega um pouquinho novinha. Que é a Priya Ferguson. A Erika de Stranger Things. Ai, maravilhosa. E ela tem que ter um ar meio, tipo, fala de bobagem, assim, né? É, tem um ar, tipo, enxeridinha, assim. Sim, eu gosto dela. Eu também gosto. Mas acho que ela já tá um pouquinho mais velha, mesmo. Eu acho que quando ela fez Stranger Things, ela devia ter uns 10, 11. Já passou uns dois, três anos. Mas é boa. Mas é boa. É nessa vibe. É. Eu coloquei Marci Martin. Essa daqui. Fofíssima. Ah, fofíssima. E eu acho que ela tem uma cara, assim, de... Mas eu acho que ela tem uma cara, assim, de malde pra mim, sabe? Tipo, bem fofa, assim. Ah, não. Ela tem... Ela... Não. Ela é mais velha, gente. Mas ela passa por... Mas é nessa vibe que eu queria. Eu vou colocar a foto exatamente na vibe que eu queria. Não tem mais crianças. Tem só aquelas mais famosas, assim, sabe? Tipo, o menininho do quarto de Jack. Essas coisas assim. Mas que também já cresceu. Que já cresceu. Só que daí é muito difícil achar criança. Vai ser uma criança desconhecida, certamente. Beleza. É nessa vibe do... É nessa vibe de criança. Seria Leps. Exatamente. Agora, por último, a gente vai colocar o Billy Taup, né? Que é o cara do... É, tipo, ninguém... Tem vários do mal aí nesse livro. Mas ele é meio que o chato. Ele é o chatão. Ele é o chatão que... O hetero top do rolê. Chatão. Eu coloquei um que eu conheci. Eu só se conheci esse ano. Eu assisti aquela série Meryl Houston. E daí tem um plot lá do casalzinho. E tem um boy lá, que é esse menino, que ele é o chatão. Ele é aquela pessoa desnecessária, chata. Nossa, insuportável. E eu coloquei ele em homenagem. Que é o Jack Muller. Não sei como falo o sobrenome dele. Ele é... Nossa, gente. Quem assistiu a série sabe o que eu tô falando. Do que ele é. Desnecessário. Eu acho que ele tem uma cara, assim, sabe? Ele sabe? Ele faz uma cara de, tipo... Tocada assim... Então, eu acho que vai ser esse. Tá. E ele é chato. Eu acho que o Billy e tal... Ele entregaria. Tá. Eu coloquei o... É porque esse daqui eu não assisti nada com ele, acho. Eu coloquei o Finn Kong. Que eu... Não conheço também, mas ele tem uma cara de chatão. É, eu peguei pela cara. Coitado. Deve ser gente boa. Mas é que eu acho que ele tem uma cara de que entrega um Billy e talp, sabe? Um chatão. Que é do interiorzão, assim, que tem uma... Sabe? Eu acho que ele entrega. É, pela cara ele entrega. Ele entrega. Pronto, acabou, né? É sobre isso. Nossa seleção de coisas. Tem mais personagens, né? No livro. Só que eles são mais, tipo, secundários, assim. Tem o bando também, mas é que... E o bando do pecado nem aparece. Aparece, mas não tanto. É, aparece um pouquinho. Mas não aparece tanto, assim, a ponto da gente, sei lá, pensar. Eu acho que vai ser tudo conhecido também. É, eu também acho que pode ser uma oportunidade para descobrir novos talentos. Mas é isso. Gostei dos nossos. Achei que a gente não colocou igual. Foi, tipo, tudo legal. Mas eu gosto quando a gente colocou igual. Mas a vibe era muito parecida. A vibe era parecida. Muito parecida. Agora, a Ru. De Lucy Gray. Não, a Ru de Lucy. Olha, produção. Contata a menina. Coloca isso aí pra gente. Os fãs iam pirar, todo mundo ia pirar. Nossa, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso elenco perfeito de A Cantilha dos Pássaros e das Serpentes. Deixa aqui nos comentários outros livros que vocês querem que a gente faça, né? O elenco perfeito. A gente ama fazer. Produtora de elenco aqui. A gente faz aqui, ó, na hora. Casting. Se você não leu esse livro, leia. Ah, é, gente. Que ele é muito bom. Ele é muito bom e ele passa muito rápido, né? Nossa, engorda o livro, assim. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição pra vocês comprarem, caso vocês queiram. Ele é da editora Roku, viu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Are you... Are you... Coming to the tree?